Rapaziada, voltando aqui com o Blackfrag, tirando mais onda ainda. Chegou a hora da diversão, rapaziada. Tá lá, filhão. Tomar esse barquinho aqui. Um recurso de consertar o nosso barco. Metal pra caramba, velho. E tomar o forte. A missão é só tomar mais um forte. Com coragem, nós vamos juntos. Morteiro! Estamos nos aproximando de um forte, Capitão. Eu sei, vamos tomar ele. Caralho! Segura, galera! Concentra-te na atividade milente, Senhor! Tomar ação evasiva! Fogo! Bizarra, velho! No aguardo do sinal, Capitão! Manobras evasivas! Fogo! Ficaram expostos! Fazem-os pagar, Capitão! Fogo! Aquele é seu ponto mais fraco, Capitão! Pronto para cumprir, Senhor! Capitão, acerta a ferrovia que ele vira coral! Fogo! Mais rápido que possível! Olha, Capitão! Ali é onde ele sope mais! Fogo! Assim, vamos bater! Fogo! Fogo! Pô, os caras avisam antes da hora, né, mano? Quer avisar antes da hora, no caso, né? Caçadores vindo na minha direção, mano! Recolhei velas! Soltar em cada centímetro de vela! Navegamos o vento com tudo que temos! Recolhei velas! Tô atirando! Que maluco! Que maluco! Fogo! Fogo! Recarregando! Pronto para atirar, Capitão! Segurai-vos! Fogo! 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 Boa porra nenhuma! Fogo! Estou atirando! Fogo! Quase pronto, Senhor! Fogo! Fogo! Ficaram expostos! Faze-os pagar, Capitão! Fogo! 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 Droga, errei! Controla o leme, Senhor! Fogo! No aguardo do sinal, Capitão! Droga, é o Capitão! Fogo! Fogo! Estou atirando! Fogo! Fogo! Estão atirando, Senhor! Fogo! Errei essa merda! Capitão, acerta a ferrola que ele vira coral! Fogo! Fogo! Capitão, terra direto ao fogo! Estão atirando! Fogo! Fogo! Estão atirando! Fogo! Ah, mano, é foda! Na hora que eu... Porra... Na hora que eu ganhei o forte, os caras aparecem, mano! Que isso! Porra... Atrapalhar na hora... Os caras, tipo assim, chegam na hora errada, velho! Porra, se eu estivesse sozinha ali, eu já tinha perdido sangue já no forte, já! Passaremos por terra, Capitão! O capitão tem o leve... Desenrolar, mestras, partindo! A toda vela, ele aguenta! Punhos de vela... Rizar as velas, punhos de vela nos velados... Porra, o cara ou esses caras atrapalham, velho! Você está morto! 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 Estamos juntos! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui!